Gente, vamos cozinhar? Hoje vou ensinar legumes salteados no shoyu. Cozinhe na água e sal uma batata para ficar al dente. Três cenouras e também 250 gramas de couve-flor. Couve-flor é bem rápida. Vou tirar e colocar na água fria para parar o cozimento. Na panela, pitada de sal e passe meio maço de brócolis. Tire a batata al dente e passe na água fria. Cenoura também está al dente. Brócolis, tire e passe na água fria. Na mesma água do brócolis, cozinhe 250 gramas de vagem. Tire ao dente e pare o cozimento na água fria. Na panela, coloque 5 colheres de sopa de azeite. 1 colher de sopa de açúcar mascavo. 200 gramas de mini cebolas. Brócolis, couve-flor, cenoura, fagem, a batata, pitada de pimenta caiena. 1 colher de sopa de chimichurri. 1 colher de sopa de gergelim branco. Gergelim preto. 40 ml de shoyu. Acerte o sal. 1 quarto de repolho roxo. Finalize com meio maço de salsinha. Olha que delícia! Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo!